Olá, bem-vindas, bem-vindos ao Fome de Viajar, um canal com muita comida gostosa, dicas de viagem e dicas do sul da França, onde eu moro. Continuando o meu tour aqui pela Provence, já temos vídeo sobre Aix-en-Provence, uma cidade secreta na Provence, Gordes, enfim. Agora, a última parada, Roussillon. E a gente veio dar uma olhadinha, conferir o Colorado Provençal, que fica perto da cidade. Então vamos ver o Colorado e depois a gente vai para a Roussillon. Agora a gente chegou em Roussillon, Roussillon é uma cidade aqui da Provence e ela é conhecida pelo ocre, eu acho que é ocre em português, gente, eu joguei no Google e estava falando ocre, que é essa cor avermelhada. Aqui tem muito dela, aconteceu uma extração de ocre por muitos anos, acho que foi em torno de 120 anos, e eles usavam esse ocre principalmente para fazer tinta, né? Na verdade, o ocre é utilizado como tinta desde a pré-história. Então o que é legal da cidade é que ela é toda em ocre, toda a cor dela, assim, das casas são pintadas em ocre e ela é classificada entre uma das vilagens, vilas mais bonitas da França e eu super entendi porquê. Andando pela cidade, você vai encontrar várias galerias de artes, de artistas locais que pintaram seus quadros inspirados aqui na região, mas também tem outros pintores famosíssimos que vieram para cá e se inspiraram. Um deles é o Pablo Picasso, o Henri Matisse, entre outros. Na hora do almoço, paramos no Petit Gourmand. Lulu pegou um sanduíche de porco, que estava bem gostoso, e eu peguei um carpaccio, que estava tranquilo, assim, estava saboroso. E de sobremesa pegamos uma pavlova de manga com maracujá e sorvete de limão, muito boa. Gente, então é isso, o senhor é uma cidade bem pequenininha, o interessante mesmo é ficar andando pelas ruas e se perder por elas, sentar em um restaurante, almoçar bem tranquilo, curtir mesmo a região. Lembrando que aqui na Provence eu acho melhor alugar carro para você ter a flexibilidade de ir por todas essas cidadezinhas e também que eu faço os roteiros personalizados aqui no sul da França e Provence. Então, se vocês precisarem de ajuda aí para planejar a viagem de vocês, contem comigo. Um beijo e até a próxima!